Alô, alô, tamo na área começando mais uma stream, hoje num horário um pouco a frente, né? Hoje é a primeira vez na Staminatom, a gente tem os mais variados horários e hoje é justamente num horário mais tarde. E aí, de hoje pra amanhã, os opostos vão se encontrar. Hoje, a live tá sendo essa hora, né? Como a gente começou ali um pouco depois do horário, como eu comuniquei antes a vocês, né? Por causa do vídeo do YouTube e tudo. E daí amanhã teremos a nossa primeira dia de Staminatom, né? Primeiro stream de Staminatom de manhã. De manhã. Eu tô muito curioso pra ver como é que vai ser. Vai ser de manhã, na realidade vai ser mais pro final da manhã e vai até o começo da tarde, né? Então eu vou colocar aqui, ó, a agendinha. Deixa eu pegá-la aqui. Pronto. Aqui, ó. Amanhã a gente vai começar ali, mais ou menos no final da manhã. E a gente vai até o começo da tarde, amanhã na terça-feira. Então é meio que a stream de hoje, ela quase que emenda com a de amanhã. É só uma pausa. Eu tô muito curioso pra ver. Segunda e terça são dias que, historicamente, a gente não tem live. O Hazard, muito obrigado pelo Prime, Hazard. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Valeu demais. Muito obrigado. A gente, historicamente, não tem live segunda e terça. Então vai ser muito bacana, tá sendo bacana começar em vários horários diferentes, né? Na segunda passada, a gente começou a live... Aliás, essa agenda ainda vai ser postada, tá? Vocês estão vendo em primeira mão. Vocês estão vendo em primeira mão. Ainda. Que conste. A gente começou a live de tarde. Aí a gente foi até o fim de tarde. Aí depois eu voltei de noite, né? Segunda passada. Não sei se vocês lembram. E foi bem interessante. Dessa vez, por conta do YouTube, né? Que eu dou uma atenção ao pessoal lá, né? Inclusive, quero responder mais comentários. Eu respondi comentários de outros vídeos também. Que tava faltando. Essa é uma parte muito importante pra mim. Na feitura do vídeo. No lançamento dele. E amanhã, terça-feira, vai ser final da manhã, horário de almoço e começo da tarde. Ou seja, faz provavelmente uns 5, 6 anos que eu não faço live nessa hora. Ou mais, 5, 6 anos, talvez 7 anos. Faz muito tempo que eu não faço live nessa hora. Então, horário de almoço é nóis amanhã, em matutino. Exatamente. Quarta-feira é de noite, cara. Quarta-feira, quando eu digo de noite, é começo da noite, final de tarde, né? Comecinho da noite, na quarta-feira. Quinta-feira vai ser de tarde. A gente vai ter de tarde. E vai até o horário do vídeo sair na quinta-feira. Igual essa segunda que eu comentei. Mas aí a gente não vai ter a noite. Eu vou tirar essa noite, inclusive, pra gravar o YouTube. Sexta-feira, a gente começa ali no início da noite. Se houver tempo restante. Tá ali já, né? Se houver tempo restante. A gente nunca sabe. Eu vou na humildade. Eu não sei se vai ter ou não. O que aconteceu ontem foi incrível. Foi fantástico o que aconteceu ontem. Aquela quantidade absurda de apoio foi incrível. Foi inesquecível. Staminaton é sempre uma roda gigante. Uma montanha russa, né? De emoções. Foi muito maneiro ontem. Foi maneiro demais mesmo. Obrigado a todo mundo que compareceu. Hello Miserable. Valeu pelo resub. Muito obrigado. Oito milênios. Valeu demais. Então é isso. Hoje a gente deve ir até o final da noite. A gente deve ir ali até uma meia-noite hoje. Amanhã a gente inicia no final da manhã, perto do horário de almoço. Vai até o começo da tarde. A gente vai passar pelo horário de almoço, na realidade. Quarta-feira, normal. A gente vai fazer uma stream maior, inclusive. A stream vai ser maior. Porque o normal da Staminaton é uma live maior, né? A gente deve começar ali... Seis e pouca. Por aí, né? Final de tarde, começo de noite. Quinta é de tarde. De tarde. Aí a gente termina e sai o vídeo no YouTube. Eu vou gankar vocês para o vídeo do YouTube. E daí, sexta-feira é isso tudo. Se ainda houver tempo, a gente começa ali no final da tarde, começo da noite. Fim de semana, se a gente chegar lá, é uma agenda especial. Fim de semana, vocês sabem. Foi tipo isso que rolou, né? Sábado, domingo é a pique de maratona. Fim de semana é assim, né? Inclusive, até por isso que hoje eu estou fazendo uma live um pouco mais sucinta. Porque lançar YouTube, né? E também ontem eu fiz nove horas de live. Eu fiz, acho que, sei lá, sete, oito horas de live no sábado. Foi quase emendando tudo. Então, hoje a gente está nesse pique. Amanhã é de manhã, hein? Final da manhã. Vou ver todo mundo de pijama e cara de sono. Temos aqui, ó, Cê Camarada. Boa noite, Cogu. Já jogou o Battle Dodge Ball do Super Nintendo? Queimada, Kunganda e Black Cameride. Acho esse jogo muito doido. Gosto muito essa série toda, camarada. Eu zerei eles. Eu joguei um de futebol também. Battle Soccer. Se você tiver... Você deve conhecer também. Adoro esse Stokosatsu SD. Joguei. Acho que eu joguei em live até, pensando agora. Posso estar enganado. Thiago Nica, Igor Sanches, Alex, Arkan, Shimbik. Godfire, Lynx, Malboro, Rosier, Pedro Brito, Geek Kicker, Link. E-Cart. Eu fico só pra ouvir a música. O Link gostou da abertura. Diego Mandioca. Obrigado, obrigado, Link. Essa animação, onde você pode ver de novo, enquanto a gente não resolver o negócio do copyright, que é um entreveio do próprio YouTube, porque isso é uma animação feita pelo Ícaro, membro da comunidade, eu contratei pra ele fazer. A música do Guto, que eu contratei pra ele fazer. Mas a música dá um... Uma ziquezeira, dá um copyright. Então essa abertura tem... A segunda versão, inclusive, a gente tem a primeira versão com outros detalhes gráficos nela. Infelizmente, eu ainda não consigo colocar, porque a gente tá resolvendo essa coisa do copyright. Porque o selo coloca o meu canal como se o meu canal estivesse usando de forma inapropriada, mas o meu canal tem uma permissão por escrito que eu posso usar. Então a gente tá tentando resolver isso. E... Tá uma queda de braço, né? Com o selo, né? Do Guto e eu. Isso já tá rolando um tempo. Mas assim que puder, eu coloco a versão anterior pra galera dar uma olhada. Figli Oli, Kono, Razor Dawn, Salve Kogu, muito boa a série Skyrim. Quando teremos novamente a saga do Jorginho Troca Pele? Fiquei muito emocionado vendo você experimentar e se apaixonar pelo jogo que me arrancou tanto sorriso. E um pouco de raiva também. Esse um pouco de raiva é ótimo. Cara, o Skyrim, ele... Ele deve pintar na roleta hoje. É porque a gente tá com... O Doom, de Playstation 1, que o último colocado da bola de gude de ontem escolheu, mas ele saindo entra no lugar o Skyrim. A gente vai ter Skyrim aí. Tá combinado. Amanhã, se não tiver hoje, amanhã vai ter... Alex Marcelo, Arkham, Godfire. Ah, já falei o Godfire. Tá a falar de novo, hein? Ah, vão ficar com inveja de você. Wayne. Mais quem tá aqui com a gente? Ronei. A gente tá meia, hein, Ronei? Beleza, Ronei? Fogo Nevado, salve. Gustin, Karibol, Ifrin. Galera, forte aí, ó. Paulo PLX, Oburezo, Paulo Robert. E quando acabar a estamina... Putz, cara. Quando acabar a estaminatom? Putz, cara. Estaminatom... E aí, Marquinhos, beleza? Tudo certo? Estaminatom é uma doideira. A gente já teve o estaminatom que durou... Três dias. A gente teve o estaminatom que durou... Seis meses. Uma durou três meses. A outra durou uma semana. É variado. Nunca... Mas eu... Eu me preparo. Agora eu me preparo. Eu lembro que quando teve uma em uma estaminatom de três meses, eu me preparei pra três dias. Então eu simplesmente cheguei e fiz stream, cara. Virou três meses. Eu não tava preparado. Dessa vez eu me preparei. Independente até onde a gente for, eu me preparei. Live todos os dias enquanto esse contador aqui, ó. Estiver rolando. E vamos de roleta. Vamos de roleta. Tá aí, ó. Ou melhor, direta. Olha o que nós temos aqui, ó. Temos várias atrações. Tipo, o Skyrim, acho que tá atrás do Doom, de PS1. Essas atrações, elas vão mudando, né? Opa! Dalvânia! Dalvânia! Tudo bom, Dalvânia? É pouco, mas é de coração. Fico feliz em ver o seu público aumentando. Você merece muito. Tudo de melhor pra você, Dalvânia. Deixa eu tirar aqui a roleta pra você me ver falando com você, Dalvânia. Muito obrigado pelo apoio. Obrigado pela presença de sempre. Tamo junto. Obrigado demais, assim, pelo carinho. Também tô muito feliz. Pessoas maravilhosas se juntaram à nossa comunidade. E elas só estão aqui porque vocês recepcionaram. Tá bom? Muito obrigado. Tamo junto. Vou virar de novo monstro cabeça de roleta. E vamos decidir o quê? Qual será o nosso futuro? Jiu Gesser é o jogo que a gente vai pra um lugar aleatório do mundo e tem que adivinhar onde tá. Mega Man 8. É Mega Man 8. Dispensa apresentações. Infernax é Infernax. Inclusive, se a gente jogar ele, vai entrar outra atração no lugar, né? Aí depois ele volta, porque as atrações mudam. E de tempo em tempo a gente gira. Arcades desconhecidos. Doom do PS1. Desafio, Maluco e Apoio. Caraca. Que que é isso, cara? Olha lá. A gente passou das 11 horas. Nossa. Stallone aqui. Bota mais uma horinha aí e coloca um jogo de PS1 aí. Razor Freestyle Scooter. Deixa eu pegar essa sugestão aqui. Muito obrigado, Stallone. Valeu demais, cara. Obrigado por compartilhar seu talento com a comunidade. Obrigado pelo seu apoio, que significa muito pro Cogumelando, pra sempre tá melhorando as paradas. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Foi tanto sucesso a bola de gude ontem que o pessoal me pediu pra colocar como meta. O pessoal adorou a bola de gude. Foi quase 300 pessoas numa bola de gude, numa corrida de bola de gude. Aquilo foi genial. Então eu coloquei a meta de hoje e você já ajudou nela. Obrigado, Stallone. Muito, muito obrigado. Valeu demais. Enquanto aquele contador tiver, tem live todo dia. Muito, muito obrigado. Muito obrigado. Tamo junto. Muito, muito obrigado. E agora? Tá girando. Gil Guesser. Cara, esse é o jogo. Dá pra botar empolgação na minha voz, né? Esse é o jogo pra essa hora. É mágico, cara. Putz, que alegria, mano. Que alegria, que alegria. Faria... Assim, fazia o quê? Uma... Se hoje a gente não jogasse Gil Guesser, faria aí uma semana que não tem Gil Guesser. Muito tempo. Eu tô com saudade dele. Tô com saudade demais. Cadê o ribite, né? Pra me preparar. É isso aí. Ah, é 11 horas agora. Olha que loucura, cara. Muito obrigado, muito obrigado. Bom, eu vou abrir ele aqui então e a gente vai trocando aquela ideia. A gente joga. E vai papeando, cara. Prepare-se pra viajar sem sair do lugar, cara. Pô, quero agradecer muito a galera que compareceu. E está comparecendo. No nosso vídeo do YouTube. Deixa eu ver até como é que ele tá. Faz um tempo que eu não vejo. Como é que tá o... O andamento dele, cara. Por a última vez que eu vi, ele tava indo... Ele tava indo bemzão, mano. Opa! Zael, muito obrigado pelo Prime, Zael. Valeu demais, cara. Muito obrigado, Zael. Tamo junto. Obrigadão. Eu tava só respondendo os comentários e eu nem vi aí. Tá indo bem, cara. Pô, legal. Tá indo bem. Que loucura, cara. Mano, que loucura. Esses números são inacreditáveis pra mim, cara. Fer Parmeira. Obrigado, cara. Pelo apoio. Como é que você tá, Fer Parmeira? Obrigado, cara. Tamo junto. Obrigado. Cara, que loucura, mano. Que loucura. Nossa, eu vou te dizer mesmo, cara. Há dois meses atrás, quando batia 500 views a essa altura do campeonato, eu tava radiante, cara. Agora a gente tá com quase 5 mil. Que doideira, mano. Que doideira, cara. Sério. Muito doido isso, cara. Muito legal. Vale a pena todo trabalho, cara. Às vezes, sacrifício. Porque por mais que eu faça com muito carinho, muito amor, cara. É sacrifício, sim. Às vezes, é sacrifício. Eu já tive que gravar. Eu já gravei vídeo, tipo, 3 da manhã, cara. 3 da manhã. E foi muito maneiro. Mas é uma parada que, às vezes, é um sacrifício. Porque é muito trabalho. É muito trabalho. Caramba, cara. Valeu a pena tudo, cara. Faria tudo de novo, cara. De verdade. E tem mais comentário ainda pra responder. Se eu ainda não respondi o seu comentário, eu vou responder depois da live, tá? Depois da live, eu vou começar a responder a segunda leva. Tô sempre lá respondendo. Muito, muito obrigado, gente. É muito legal. É difícil. Às vezes, é um trabalho bem difícil. Mas é muito gostoso de fazer, cara. Seguiremos em frente. Obrigado por dar uma chance, gente. Muito obrigado. Hein, Rio Cose? Tudo certo? Obrigado, Rio Cose. Chunk na área. Tô bom, Chunk. Tiago Elelias. A galera não quer deixar o Cogu dormir. Tô com vocês. Vocês sabem, né? Tô com vocês. Ô, Asgard. Oi, Cogu. Tive alta do hospital hoje. Tava internado há dois dias com uma infecção no pâncreas. Achei que ia morrer, mas tive alta hoje. Eu posso ter mais um dia feliz assistindo sua live aqui. Obrigado por ser essa pessoa maravilhosa. Asgard. Que alegria, cara. Pô, nem sabia. Você tava aqui esses dias. Ô, Asgard. Que bom, cara. Que bom que você já tá de volta em casa. Segue no acompanhamento. Tá, Asgard? Vai acompanhando isso. Que tá tudo certo. A comunidade tá contigo. Aniversário de Sub na Staminaton. Olha que maravilha, Tautológico. Obrigado. Tier 2 dá mais tempo. Tier 3 dá mais tempo na Staminaton também. Obrigado, Tautológico. Tamo junto, cara. Obrigado. Osgard. A comunidade tá com você. Papo sério. Divide com a gente. Se você, em algum momento, se preocupar com qualquer coisa. E não vai mais acontecer nada. Agora já passou também, né? Porque quando você tava lá que você deve ter ficado muito preocupado, como você falou. Então, se quiser conversar com a gente, tá, Asgard? Dependendo de onde você for, eu não sei de onde você é, me manda uma mensagem privada, qualquer coisa que você precisar. Tá bom, cara? De verdade. A gente aqui vai tudo se ajudando. E eu falo isso com tranquilidade, porque eu sei que no nosso canal, na nossa comunidade, há uma barreira que só entra gente legal. Então, eu fico tranquilo. Sem preocupações. Niloso. Beleza, Niloso? E, Bela. Muito obrigado pelos 10 milênios de apoio. Tamo junto. Gostou do vídeo, Eduardo? Que bom que você gostou, cara. Valeu mesmo. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Fico feliz. Ei, Gabriel, estima. Beleza? Carlos. Olha o Carlos aí na área. Alone in the Dark, eu joguei o do... Estou abrindo o joguinho, hein? Olha o play aqui. Ah, que saudade. Espera aí. Não, não vai ter bola de gude agora, mas daqui a pouco a gente vai ter. Curtiu o vídeo, Alex? Que bom. Um raro Kogu ali, hein? O Kogu ali está raro, hein? Eu não vou dar spoiler, não. O Kogu ali, mas o Kogu ali está raro. Não é todo dia que vê, não, hein? Aquele Kogu ali, hein? Não é todo dia que aquele Kogu... É... Um raríssimo Kogu ali. NFT. E aí, Dan? Ô, Dan, um abraço para você, cara. Obrigado pela lembrança, mandar um salve aí para nós, cara. Obrigadão mesmo. Estou abrindo aqui a nossa viagem. Amanhã, live quando? Quando que é live amanhã? Final da manhã, meu irmão. Quando que é? Quando? Final da manhã. Horário de almoço? Horário de almoço. Começo da tarde? Sim. A gente vai ocupar o horário vídeo pro? É. É. Primeira vez nessa Staminatron que eu vou fazer live de manhã. Estou muito curioso. Não estou preocupado com nada. Eu só estou realmente muito curioso. Sabe? Eu sei que muita gente não vai conseguir ver, porque está no trabalho. Entendeu? Eu sei. Mas o VT vai ficar gravado. Sai daí, Incea Sofá. Vai ficar gravado o VT. Então, quem quiser depois conferir. Na quarta, a gente começa no final de tarde, começo da noite. Aí, é tudo nosso. Pô, brigadão. Olha só. 300 bits. Brigadão, Tiago. Estamos juntos, cara. Brigado mesmo. Estamos em 16 países aqui. Estamos em 16 países já, sem errar. Nossa, que lugar é esse, mano? Estou curioso. Deixa eu ver. Eu vou pegar a foto pra vocês. Será? Onde é isso? Chegaste a ver a singela homenagem da Prefeitura de Dois Pilares a Staminatom? Opa. Conheça a cidade de Dois Pilares. Lugar muito aconchegante. Tivemos uma homenagem da Prefeitura? Vai aparecer na tela. Ó. Lembranças da Prefeitura de Dois Pilares ao Cogumelando. O tempo é apenas o tempo. O que importa é o café. A Staloni, valeu pelo resub. Carlos, valeu pelo... Aí, ó. Valeu pelo sub, cara. Vai dar um sub pra nós. Brigadão. Diretamente de Dois Pilares. Gran Cidade. Passamos de ônibus lá, quando a gente fez o Eurotruck pelas cidades brasileiras. Passamos por lá. É verdade. Muito obrigado, Lynx. Você é o intermediário desta relação de afeto entre uma cidade e um homem. Muito obrigado. Vamos começar essa balbúrdia. Música de viagem. Onde estamos? Isso daqui, cara, tá me parecendo... Isso pode ser Gana. Isso provavelmente é Gana. Quero ver o idioma. Ah, isso é Nigéria. Isso é Nigéria. A gente vai confirmar, mas eu acho que é Nigéria. E aí, Bob e Balbúrdia. Beleza, Bob? Tá bom o som de fundo? Não tá passando por cima da voz, não? A imagem, a imagem tá meio distorcida, né? Tá meio esfumaçada, né? O carro do Google. Ou não focou a câmera. Doutor Bolsa. Não tem nada sobre... Aí, Nigéria. Olha lá. Nigéria. Nigéria. A Nigéria, ela tem um... Um... Um jeito muito único da Nigéria. Às vezes, é... Se você olhar bem na... Na essência desses lugares. Você vai ver que eles são bem diferentes. Exceto Lesotho e África do Sul. Em alguns lugares eu não sei separar. Porque o Lesotho, como você pode ver, é dentro. É muito complicado, cara. É muito complicado. Você pode ver, ó. Eu até pensei que era Gana no começo. Porque eles estão muito próximos, né? Eles dividem o mesmo... Aliás, é muito próximo mesmo. Aí, André Farmer deu um presentão. Obrigadão. Ih, Tecnovik mandou beats. Olha lá. Cuidado pra não cometer nenhum erro. Esse país engana muita gente. Eita, Tecnovak. Vocês estão brincando com fogo. Menino do céu. Olha, tá vendo? Ele tá quebrando as regras, chat. As regras de não piada. Tá vendo? Olha que perigo. Aí, ó. Olha lá. Ó, tá vendo? É muito perto aqui. Mas eu acho que não tem. Acho que só tem Gana e Nigéria. Muitos outros aqui não tem no jogo. Às vezes o país não deixa Google entrar com carro. Ah, isso aqui acho que é... Cara, isso pode ser algum lugar no... Eu acho que isso daí é Europa. Isso pode ser algum lugar na Escandinávia, talvez? Mas esse gelo tá um pouco estranho. Ah, isso daqui deve ser... É, isso pode ser Finlândia. Finlândia não entra como Escandinávia. Né? Acho que Finlândia não entra. Eu tava conversando esses dias com um amigo de lá. Eu acho que não entra. Ou... É, isso daqui é Finlândia. É Finlândia. Mas isso pode ser Estônia. Tá? Isso pode ser... Isso pode ser Estônia. Isso pode ser Estônia. Isso pode ser Estônia. Isso é Finlândia ou Estônia? Aí, olha a neve, cara. Neve bruta, meu irmão. Vamos andar por aqui. Osasco. Caraca. Mano, vou falar uma parada. Às vezes as pessoas não acreditam. Osasco eu tô bancando o... O cara maneiro, sacou? Mas eu realmente tenho muita vontade de conhecer Osasco. Eu nunca tive a oportunidade de ir. Mas eu tenho muita vontade. Já falei por quê, né? Porque é o maior... Exportador... De vencedores da Telecena, cara. Que tem. Então eu sempre via. Vila Carrão. Vila Madalena. Vila Madalena. Osasco. Mogi Mirim. Mogi das Cruzes. Ganhando na... Na Telecena. E eu não conheço esse lugar, cara. É como se eu estivesse no SBT, cara. É como se eu estivesse atravessado a televisão e estivesse no SBT. Então eu tenho... Só que vocês têm que me dar um guia do que é maneiro de conhecer lá, hein? Quando eu for em São Paulo, cara. Faz muitos anos que eu não vou a São Paulo. Ah, isso daqui é Finlândia. É Finlândia. A placa. A placa de Finlândia. Mas vamos com calma. Vamos com muita calma. Porque quanto mais certo você está de uma coisa, mais errado você pode estar. E aí, Gazevidor? Valeu, Gazevidor. Obrigado pela chave, hein, cara. Agora eu... O inseto, você... Sai, vai embora, vai... Desculpa. Desculpa. Soprar no microfone. Não sei se ele pegou, mas... Insetinho. Eu ligo aqui os refletores. Eles começam a aparecer, né? Natureza. Vem dar oi. E aí, Gazevidor? Cara, eu estou muito afim de botar Finlândia, mas vamos com calma. Eu quero chegar em alguma cidade aqui, em algum... Será que eu estou saindo da cidade? Porque aqui está muito separado. Isso é... Isso deve ser bem para o norte. Dado essas árvores... Essas árvores têm muito no território russo. E é por isso que eu estou achando que isso é Finlândia, cara. Porque... Por exemplo, Sibéria. Se você andar pela Sibéria, você vai encontrar muito essas árvores. E elas são firmes, tá? Não pense que essa árvore é molezinha, não, tá? Porque ela é fina. Isso daí é duro. Esse pau é duro. Esse pau no chão parece aquele biscoito de palitim. Pô. Eu sou viciado nessa parada. Eu nem me liguei nisso. Cadê? E aí, Bova? Beleza? Se tivesse mais ASMR de Staminaton... Ia ter mais 30 dias. Você viveria nesse lugar? Acho que brasileiro ia ter problema para se adaptar aqui, viu, cara? Isso daqui é neve velha, tá? Isso é neve antiga. Não descongelou. Isso é neve velha. Bem velha. Por isso que eu estou achando que isso é bem para o norte. Ah, essa marca aqui... Acho que é finlandesa. Eu conheço essa marca. Eu já vi ela. Não sei do que que é. Eu estou achando... Eu só estou achando uns carros pouco não-finlandeses, cara. Estão parecendo mais modelos mais populares no leste europeu. Mas se isso for para o norte, de repente o pessoal tem carros mais diferentes, né? Biparini. Cogu, não fez mais aquela rodada de acertar sem se mover? Lembro de ter ficado naquele lugar do cara com um fuzil. Caraca, a gente foi parar num lugar verdade. Vamos fazer hoje? Vocês querem? A gente faz. Tem uma modalidade desse jogo que você não pode andar. Você tem que descobrir de bate-pronto. Eu fui parar num lugar, cara, que eu estava sendo escoltado com um cara de fuzil, mané. Aonde que foi isso mesmo, cara? Se eu olhar no planeta, eu vou lembrar onde é. Foi na África. Foi... Foi no Quênia. Foi no Quênia. É, foi no Quênia. Foi por aqui, ó. Foi no Quênia. Quênia. No alto de uma pedra. No alto de uma pedra. E aí, doutor Camus? Muito obrigado. Vamos lá na descoberta do mundo. Infinita Tom. Valeu, doutor Camus. Muito obrigado. Sulcava. Kivyapadja. Ah, isso daí é Finlândia. É Finlândia. Isso daí é nome finlandês. Só pra confirmar, cara. Porque a gente tem que ser humilde. Eu tenho a certeza. Mas às vezes eu... Eu já errei. Eu lembro quando eu confundi. Eu achei que eu estava no... Cazaquistão. Eu estava no Quirguistão. Estava no Quirguistão. E... Eu não só estava no Quirguistão, como eu estava na fronteira com o Cazaquistão. Porque era o... Cara, era o Cazaquistão total. Total. Só que era o Quirguistão. Eu estava na fronteira. E aí... Eu perdi. Eu estava com 100 acertos. Ou eu ia virar 100 acertos. Acho que era... Talvez 99, 98 acertos em sequência sem errar. Eu perdi a minha sequência, cara. Eu só não estou vendo nenhuma placa branca aqui, hein, cara. Aconteceu isso comigo numa fronteira dos países parecidos da Iogoslávia. Hum, ali é difícil mesmo. Desculpa. Será que isso é Finlândia mesmo, bicho? Será que eu não estou errado, não? Pô, essa pode ser uma estrada muito pequena. Vamos arriscar, cara, e que se dane? Em nome do entretenimento? Vamos, cara. Eu acho que isso é um lugar muito pequeno. Para mim, é para cá. Não pode roubar ali. Aí é que está. Se alguém souber, não me conta. Me veja errar. É até interessante você falar isso, né? Para não me darem... Pista. Cara, hoje na direita tem... Tem até o Infernax. Aí. Cogu nem está com a skin rara do vídeo de hoje, né, o Celo comentou. Beleza, Celo? Ai, gente, eu vou botar. Vambora. Vamos que vamos. É isso. Olha, não era lá para cima, hein, cara. Era Finlândia, mas olha onde era. Caraca, mané, olha lá. Pô, eu nem achar mesmo. Vambora. Ah, isso daqui é... Isso daqui é... Ou é Reino Unido ou é Nova Zelândia. Isso aqui. Deve ser Nova Zelândia, isso. Tá no Windows. No Windows XP. Isso é Nova Zelândia. Isso pode ser Nova Zelândia, Reino Unido ou até mesmo Islândia, mas eu estou achando um lugar muito amplo. Tá, não é. Não é. Eles estão dirigindo em... Eles não estão em mão inglesa, agora que eu reparei nisso. A placa ali até denunciou, mas eu não percebi. Tá, então não é Reino Unido, não é Nova Zelândia. Pode ser Islândia? Pode ser Estados Unidos, cara. Pode ser Estados Unidos também, viu? Para ser Nova Zelândia tem que ter ovelha. Mas eu estou realmente no meio do nada, bicho. Vai embora, menino. Você está voltando. Gente, com licença. Que agora eu vou ajudar esse bicho, senão ele vai acabar morrendo, cara. Pera aí, deixa eu ajudar ele aqui, rapidão. Fugiu por enquanto. Daqui a pouco ele volta. Zerei o Infernax hoje. Eu fiz uma quest errada e não consegui fazer o melhor final, mas eu estava com preguiça de refazer tudo, então hackeei o jogo e consegui depois. Sanguente, como é que você conseguiu hackear o jogo, cara? Campos dos goles da casa. Não, é Estados Unidos, porque tinha quilômetro na placa. Caraca, Shade, bem observado. Eu nem reparei isso do quilômetro. Então também não é Elwa. Não é Elwa. Cara, eu também não acho que é o Canadê, porque não tem... Não tem nenhum... Cara, então só me resta um lugar. Dinamarca. Mas isso tem um céu de ilha. Se isso não for ilha, perda do mar, cara. Então isso pode ser realmente Dinamarca, isso pode ser Holanda, duvido que seja Holanda. Isso está muito extenso para ser Holanda. Você cruza Holanda de ponta a ponta de biciclete em cinco horas. Então para mim isso é Dinamarca, cara. Isso é Dinamarca. Só que... Opa, tem relevo lá para trás. Rapaz. E agora, hein? Aquele relevo ali... Bom, pode ser outro lugar. Cara, eu estou muito curioso. Não faço ideia de onde é isso. É, Zeque. Brigadão, Zeque. Valeu pelo resubro. Tamo junto. Boa noite. André. André. Dotex na área. Double jump. Cara, eu só digo que não é Escócia. Eu até pensei que era Reino Unido também, porque a mão não é inglesa. Será que isso é Belgica? Dependendo, já cruzou dois países. Cara, que loucura. A gente vai chegar em algum lugar um dia? Opa, o carro. Que placa é essa? Não é União Europeia, não, cara. Isso é placa russa? O carro ficou pequenininho. Parece um tênis ortopé. A câmera distorceu o carro. Será que isso é uma placa russa, cara? Parece uma placa russa. Ah, mas onde seria na Rússia? Isso não tem a menor jeito de russa. Ih, rapaz. Esse carro aqui. Ih, cara. Ih, mano. Caraca, isso é Japão, velho. Caraca, isso é o Japão, velho. Cara, é o Japão, mano. Você viu onde está o volante? O volante está no lado passageiro e é um Isuzu. Só o Japão, Coreia, China, Índia usa esse modelo de caminhão. Em alguns outros países. Cara, mas aonde isso é no Japão, mano? Que loucura, cara. Não sabia que tinha isso no Japão assim, não. Olha a placa. Que placa é essa, cara? O Japão é mó inglesa. Pois é. O Japão é mó inglesa. Mas aquilo ali... Mas o carro está... Ah... Olha, gente. É o... O que significa essa placa, hein? Um vai pra cá e dois vêm por aqui. É isso? Uma vai e duas vêm. Por isso que o negócio de mó inglesa deve estar me bugando, cara. E eu vi um caractere que parecia japonês na placa do caminhão. Mas eu não sei como que é a placa. Eu acho que a placa japonesa é naquele estilo. Tinha algo escrito no chão? Cara, tem certeza que a gente está no... Está nesse... Nesse... Tem certeza que a gente está nesse planeta, cara? Acho que a gente está em outro lugar. Arreia! Alô, cara. Pô, a placa parecia a russa. O caminhão é muito usado no Japão e Coreia. E é arreia. Tem uma cidade lá longe. Isso é perto da água, tá, cara? Tem água aqui perto. Posso estar enganado, mas essa... Essa nuvem... Essa nuvem... Esse horizonte... Cirilo parece grego. Às vezes parece mesmo. Mas, pô, se isso daqui for Grécia... Eu ia me surpreender muito. Tem alguma ilha? Opa. Cirilo. Está em Cirilo. A placa é russa. A espacialidade é russa. É enorme. Mas eles usam em Suso? Talvez use. E eu não sabia disso. A placa é russa. Naquele carro tinha uma moça com lenço na cabeça. Hum... Sabe o que eu reparei em algo assim, mas eu não tinha certeza? Cara, eu vou quebrar ali pra dentro. Estou muito curioso. Estou muito curioso. Então... Olha o que tem aqui. São três horas... Da madrugada. Você está sozinho, sentado aqui nisso. Esperando o ônibus. Você desiste de ir pra casa e vira uma vaca. Ali. Fica ali no gramado e passa a morar ali. Ah. Oh! Olha que bonitinho. Novinho. Que legal, cara. Filhotinho. Filhotinho. Ele correndo. Ou ela, né? Ele ou ela. Não dá pra ver. Acho que é ela. Cara, vamos tentar entrar naquela cidade ali. Vamos ver se a gente consegue. Pô, muito bonito, né? A gente tem uns lugares no Brasil que são bem assim, sabia? O Brasil tem essa coisa de... De ser... De ser... Grande. A gente tem mais pro sul do país, né? Alguns lugares em São Paulo. No interior de São Paulo tem um pouco disso também. No estado do Rio também tem, mas é mais difícil. Boa arquitetura. Muito interessante essa casinha aqui, viu? Será que tem alguma quebrada ali pra dentro, cara? Pô, não tô vendo nenhum desvio. Só ali no bar. Dá pra ir lá? Cara... Pô, não tem nem asfalto lá, mano. E aí, Final Fantasy, beleza? A entrada... Pelo outro lado? É, porque tem tipo um caminho aqui, né? Só que... Ah, duvido que foi lá o... O carro da Google. Ô, Iago. Obrigado, Iago. Muito obrigado. Ah, é verdade. A entrada é onde tava o bezerro. Faz muito sentido. Gente, pode ser Cazaquistão, mano. Será? Pode ser, né? Lá muita gente usa lenço também, ou na Rússia. A mulher ali. Caraca, mas... Isso daqui é asfalto de país rico. Sabe? O Cazaquistão, ele tem estruturas mais precárias. A menos que isso seja alguma... Por exemplo, você vai encontrar estradas assim em alguns lugares na África. Por exemplo, no Botsuana. Você vai encontrar muita estrada desse jeito, porque a China tem construído muita coisa lá. Muita infraestrutura. Então, você... Às vezes você pensa que você tá na África do Sul. A África do Sul, ela tem regiões assim. Você acha que você tá ali, mas você não tá. Você tá no... Pera aí. Agora eu vou tirar esse bichinho daqui. Salvo com sucesso. Pronto. Pronto. Desculpa. Não dá pra entrar aqui, né? Gente, eu juro. Eu não sei onde eu tô. Como eu queria... Ah, isso daqui é um carro russo. Como é que é o nome desse carro mesmo? Um Lada, né? Um Lada. Karhovski. Cold Razer. Caramba. Obrigado. Cogumelando. Valeu, Cold Razer. Obrigado, cara. Staminaton agradece. Muito, muito obrigado. Valeu demais. Muito obrigado. Muito obrigado. Cara, eu acho que eu vou chutar, mano. Ou eu vou voltar pro começo e vou um pouco pro outro lado. E aí a gente chuta. Não tem jeito. Vamos ter que chutar. É provável que eu... Que eu perca. Mas... Eu vim pra cá ou pro outro lado? E agora? Acho que eu... Oi, Yuri. Georgia, eu sei que não é por causa do idioma. Georgia, eles têm uma letra diferentinha. Não, é. Eu vim daqui. Eu fui pra cá. Então é ir pra lá. Eu lembro dos dois motoqueiros. Aí, Lucas. Britô. Boa noite, Cogu. Staminaton em ano de eleição. Vai rolar um Havestimun? Um grande abraço. Tô sempre no look aqui. Valeu, Lucas. Cara, ele zerou 100% do Havestimun nessa brincadeira, cara. Numa Staminaton. Não tem Cazaquistão nesse jogo? Caraca. Não tem? Uts. Bulba. Boa noite, Cogu. Só vale escolher um. Remake total de Suicodem 2 ou remake total de Chrono Trigger? Justifique. Suicodem. Suicodem. O Suicodem, ele tem muita coisa que você perde e ele merece um remake mudando isso. Suicodem. Esse é bom. Vi que tem um remake do Mineral Tomei Fein. Já jogou? É um que tem na Steam ou Ryomaru? Cara, essa parada aqui é de país ortodoxo. Olha que bonito essas florzinhas. Já tô chegando no Rio, né? Esses são os mais difíceis, cara. Cara, eu vou botar a Rússia. Se eu perder, perdi. Eu não joguei esse não. Você chegou a jogar? Ele tá feinho, mas bom ou tá ruimzinho? Isso é placa russa, mano. Bora, Rússia. Não, até descer ali o tobogã. Vamos lá, até subir. Até subir ali, ó. A placa tá em Cirilo. Obrigado, viu, Bubba, pelo apoio. Ortodoxo é a religião. O Sliu. É... É uma religião bem predominante em países do leste europeu. Que é muito próxima do... Nossa, esse caminhão ficou... Parece que a Akira Toriyama desenhou ele, né, cara? Parece de Dragon Ball. Isso é a Rússia, né? Isso é a Rússia, né? Até descer, hein? E aí, Regtec? Qual a sua opinião sobre o... A respeito do uso de detonados ou guias pra jogar? Biel Luiz, valeu pelo Prime, cara. Obrigadão. Muito obrigado. Olha, Regtec. Eu acho de boa, cara. Se a pessoa quer, se a pessoa está de acordo com... Menino, esse bichinho voltou. Oiê. A partir de agora, se ele voltar, eu não ligo mais. Não posso fazer mais nada. É... O que eu estava falando mesmo? Ah, tá. Do detonado, né? Se a pessoa está de boa... É... Assim, na consciência dela, ela está tranquila pra usar um detonado? Sem problema. Se a pessoa está de boa... É... Só é preciso tomar cuidado pra... Tipo assim, você está lendo o detonado e toma um spoiler da história, né? É... Mas se a pessoa, por exemplo, usa se ficar perdida... Cara, eu acho de boa. Eu não tenho problema com isso, não. Eu... 112. Eu acho... Tranquilo. Se a pessoa tiver... Cara, será que tem alguma placa com esse... Sabe? Se a pessoa tiver assim, tranquila... Eu não julgo. Em nenhuma hipótese. A pessoa ter usado detonado. É... É... A diversão da pessoa... Sou de boa. Inclusive, às vezes... A pessoa abandona o jogo porque ficou preso. Eu acho que o pior que pode acontecer... Ah, vou botar a Rússia, cara. Vamos embora. Nossa, era a Rússia. Caraca, mas lá perto da Mongólia, cara. Olha, perto da China. Caraca, meu irmão. Era a Rússia mesmo. Caraca, meu irmão. Nossa. Nossa, que diferente. Será que isso é a Albânia? Nossa, lugar bem diferente. Será que é a Albânia? Parece a Albânia. Talvez... Eslováquia ou Eslovênia? Qual que é que fica mais para baixo? Engraçado que a primeira vez que eu olhei... Eu pensei no Japão, cara. Parecia, mas não é Japão, não. Aparecia por instantes. Aí, isso é... É... Russo, isso é grego. Aqui, ó. Isso daqui é uma típica montanha mediterrânea. Mesmo? Mas isso pode ser... Isso pode... É, Rússia Estreita lembra Japão. Mas isso ainda pode ser, cara. É... É, aqui, ó. Macedônia... Não, Macedônia usa... Cirilo. Macedônia. Albânia não é. Só a Grécia usa, né, cara? Só a Grécia usa, grego, né? Mas ninguém usa, não, né? Nossa, mas aqui é bem bonito. É uma pena já matar de cara, descobrir que lugar é esse. Porque é bem bonito. Olha só isso aqui, cara. Caraca, que loucura, hein? Chipre também usa. Putz. É. Que medo, hein? Qual o palpite de vocês? Grécia ou Chipre? E aí, Gandrier, beleza? Não, Romênia não é. Porque usa grego. A Romênia usa... Nosso alfabeto. É Grécia, né? A Grécia faz parte da União Europeia. E a placa não parece de União Europeia. A menos que a Grécia... Caraca, mano. A menos que a Grécia não tenha aquela cinta... Nossa, esse carro aqui é abandonadão, mano. Olha só. Ô, Hitman, muito obrigado. 42 milênios de apoio. Tamo junto. Muito obrigado. Pô, mas que descida braba, hein? Assim, eles têm uma cinta azul na placa que mostra o lugar de onde é o carro, sabe? Cara, é piram... Nossa senhora. Uma senhora pirambeira, né? Serra das Araras está com inveja agora, cara. Será que a gente desce um dia, é isso? Eu não acho que é o Chipre, mas pode ser, né, cara? Chipre faz parte da União Europeia, será? Caraca. Monchiliade isso daqui, hein? Um bom lugar pra desaparecer, né, mano? Isso aqui é coisa ortodoxa? Isso é engraçado. Isso parece muito Albânia, cara. Muito Albânia. Então, ele tem uma arte moderna, que eu acho feia, porque parece barata. E uma arte no estilo antigo. O problema é que se jogar na antiga, o jogo não mostrava as cutscenes de CG novas. Essa arte antiga, como que ela seria? Como antiga? Tipo, Pix? Como é que é? Como o Cogu sabe? Como o Cogu sabe que Albânia é assim? Como o Cogu sabe? Perguntou pra tia? Albânia é nome de tia? Eu queria agora ter um disco, voador, pra ir morar de vez em Martes. Saudades, é, essa é a CV, né, Lican? Saudades, banda pra decolar. Banda pra deck. Procure saber, procure saber. Busque no YouTube. Banda pra decolar. Disco voador. Cara, eu tô no baixo, mas parece que eu tô no alto. Pô, assim vai ser cinco partidas e a gente vai pra direita. Caraca, eles tão me jogando no meio do nada. É mais possível eu me achar lá onde eu tava no início, do que eu tentar sair daqui, cara. Cara, sinceramente. Pô, mas isso não tem nada a ver com Grécia, mano. Pô, é só se for uma parte muito específica da Grécia. Isso não parece Grécia, cara. O grego parece grego, é grego. Mas isso não parece Grécia, cara. E não, é só uma parte pequena da Grécia é branca, né? Aquelas construções brancas. Aquilo é uma coisa famosa. Opa, do nada uma BMW aqui. Eu tava achando os carros... É o carro do dono aí da quebrada. Quê? Eu fui parar em outro lugar agora, mano. Mudou tudo. Pô, não tem uma pessoa com uma bandeira na casa, né? Estados Unidos é fácil de achar, porque sempre encontra alguém com uma bandeira. Pô, esse portão é muito brasileiro, cara. Tinha uma igreja? Você viu uma igreja? É esse Mercedes antigasso, mano. Década de 70, isso? Acho que é. Vamos ver pela... Cara, aqui tá... Pô, aqui tá meio frio. Grécia não é tão frio assim. Exceto se eles estiverem muito no alto. O clima da Grécia é bem mediterrâneo, pô. Putz, cara. Ai... Isso não é uma placa grega, mano. Onde eu acho um Ai aqui? Ai, Loki. Tem que ser um Ai sozinho, cara. Nossa, eu tô com... Eu não sei, gente. Isso é Grécia, será? Ai. O que é Ai? Tô encontrando em qualquer lugar que tenha um nome com Ai aqui no começo. Será que é aqui, mano? Como é que é o nome dessa ilha mesmo? Não é nem ilha, né, isso daqui? Como é que é o nome dessa região? Bom, o carro não vai mais aqui. O carro parou. O carro parou. A partir dali, ele não vai. Quem mora daqui pra lá, não tem delivery na porta. Isso em grego é... Ag Paraskevi. Ag Paraskevi? Pô, isso deve ser um lugar muito pequeno, mano. Caramba, mano. O que vocês acham? Você acha que isso é Grécia? Peraí, o que eles estão plantando aqui, cara? Estão plantando o... O que é isso? Achei que eu tinha visto uma plantação de uva. Acho que eu me enganei. Não, meu Deus do céu. Ó, caraca. Tem um drift aqui no... Pô, eu tô pensando em Chipre também, cara. Não consigo ver Grécia. E tinha ali, não sei se vocês viram, uma capelinha ali no chão. Cacetada, meu velho. O carro... O carro desembestou, né? Perdeu o freio, foi descendo o bagulho rapidão. E aí, Bishop? Beleza, Bishop? Temos aqui um desmanche. Pô, mano. Até o bagulho da Coca-Cola tá em grego, velho. Eu nunca vi isso, cara. Parece que eu tô em Cavaleiro Zodíaco, cara. Isso daqui não tem uma coisa em... Cara, isso é uma parada muito... Esse lugar não recebe muito turista. Porque quando... Pô, se a Grécia ia ter coisa em inglês, cara. É, devagar. Grila, velho. Que difícil, gente. Pô, não... É, um site ia salvar agora. Acho que ele vai ter que descer a pirambeira. Essas casas aqui é tudo de NPC, né? É textura. Não dá pra ir lá. Os japoneses falam grego, né? Em Cavaleiro Zodíaco. Bem diferente, né, Caius? Tua parte ali no topo tem mais dinheiro, né? Verdade. Bem observado. Porque aqui parece ser bem pobre, cara. Ou abandonado. De repente o pessoal tem dinheiro aqui, mas não faz nada, né? Não, senhoras e senhores. Daqui a pouco a Jireta vai cantar. E amanhã a live é de manhã, hein? No final da manhã e horário de almoço, hein? Amanhã. Vai ser de de manhã a de tarde a live amanhã. Quarta é no fim de tarde, começo de noite. Normal. Ximbica! Vejo galera jogando isso. Lembro do vintage desse game. Carmen Sandiego. Cara, Carmen Sandiego é maneiro, cara. O zereio do Master. Ximbica, é difícil, né? Sabe que deram uma ideia muito boa também, Ximbica? Show do milhão, cara. De desafio maluco. Eu achei muito maneiro isso, cara. Show do milhão. Achei uma baita ideia. Eu tô amarrando o pensamento. Se alguém tiver qualquer sugestão de como seria divertido o desafio maluco do show do milhão. É, gente. Eu vou descer. Acho que essa daqui vai ser a saideira. Eu vou descer. Descer até a gente descobrir onde é e a gente vai pra direita, cara. Eu peguei duas rodadas de FIIs. Aquela Rússia. E hoje tem mais tempo do que no final de ontem. O Kogu só termina a Stamina Tom na Copa. Quando começar a Copa. Exato. Aí durante o jogo. Sabe que a gente fez uma Stamina Tom na Copa, né? E aí o pessoal ficava comentando os jogos, cara. A gente fez uma na Copa de 18. Foi bem maneiro. Eu tô lembrando muito daquela época. Foi a Stamina Tom o quê? Dois, né? Foi a dois. A Stamina Tom 2 foi durante a Copa. Foi bem maneiro. Cara, se isso for Grécia, eu tô muito bolado, cara. Porque, pô, esse tipo de pedra... É... Até é mediterrâneo. É... Mas, ao mesmo tempo, não parece Grécia. A menos que seja uma Grécia... Tipo, por exemplo, isso aqui, ó. Essas cores. Né? Quando você vai ver... Sei lá, ó. Será que tem alguma relação com bandeira? Não sei, sabe? Não sei de mais nada. Jogando Final Fantasy VII, Herobune. Qual a versão? A da Steam, PS1, qual? Sim, verdade. Carmen Sandiego pode cair no Valeu Tudo Super Nintendo. Quer valer quanto vai chegar no final e o carro não vai lá pra frente? O carro vai parar no lugar e a gente vai se ferrar. Já passei por isso, já. Nesse jogo. Eu tô indo. Eu tô só em frente. E aí, Vivi? Tudo bom, Vivi? Hoje a gente tendo até mais tarde, hein? Hoje a live começou mais tarde, amanhã de manhã. É como se fosse uma live só, né? Fazendo um breakzinho. Ué, essa fase tá muito difícil. Nossa, que bonito isso aqui, hein? Não, eu não espirrei, não. Eu tava afastando outro bichinho. Cave Story quero muito jogar. O pessoal pede muito, né? Quem aí no chat curte Cave Story, né? Com o Deco? Eu vou pegar pra jogar. Vocês têm interesse de rolar na... Na Stamina Tom? Na Stamina Tom vale tudo. Pena que não dá pra jogar tudo ao mesmo tempo na direita, né? Putz, grilo. Que dá vontade. Mas no fim de semana, geralmente, tem maratona aqui na Stamina Tom. É maratona aí. Daí, aí o bicho pega. Ontem a gente ficou nove horas aqui na live. Por isso que hoje tá sendo mais curto. Eu fiquei nove horas ontem. Eu tenho que cuidar da garganta, né? Também o YouTube. Geralmente quando eu faço uma grande. E aí, Calazane? Que grande surpresa. Abri pra seguir e ver as próximas lives. Estava online. Eu tô viciado no seu canal do YouTube, viu, Calazane? Obrigado, cara. Obrigado. Seja muito bem-vindo aí à nossa comunidade. Onde nem sabe. Aí, viu? Não dá mais pra ir pra frente. Não dá. Olha lá. Eu não falei? Eu não falei? O carro do Google espanou aqui, mano. Não dá mais pra ir pra frente. Pronto. Eu andei no mapa inteiro. Tudo que tinha pra andar, eu andei. Então é isso. A única pista que a gente tem nesse lugar aqui, ó. Ae no Aiocheio. Nepie. Cara, isso daqui tá anunciando algum hotel. Noipinia. O carro foi jogado aqui de helicóptero. Blow. Sal capotando. De helicóptero. É isso, galera. Vamos olhar no mapa. Depois eu vou perguntar se vocês querem roleta ou mais. De o Gesser. Cada momento uma atração diferente. Bom. Eu tô achando que é Chipre, cara. É Purnia o nome do lugar, traduzindo. Purnia. Pra mim isso é Chipre, hein. Pudfresa, 31 milhé. Muito obrigado. Como é que é o nome do lugar? Purnia. 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 Calazane. Valeu pelo Prime, cara. Muito obrigado. Muito obrigado. Tamo junto. Aí, ó. Cada apoio, o nosso tempo ali, ó. De maratona aumenta. Enquanto aquele tempo de maratona estiver rolando, live todo dia com várias atrações. No dia. Muito obrigado. Caraca, mano. Pano. O lugar é Pano. Pyrgus. Pissure. Pano Panagia. Pomos. E aí, Gabriel. Beleza, Gabriel? HDU. Pode ser essa ilha aqui também, né? Cara, isso não parece Grécia, cara. Pô, não parece, cara. Não parece. Só se for aqui pra cima. Mas a placa do carro, mano. Pô, acho que o pessoal já sabe, né? Pelo Noipinia. Eu não sei o que eu vou jogar. Macedônia fala cirílico, né? Tipo russo. Igual o Bulgária. Vocês querem uma rodada Brasil? O Brice Hoff deu a sugestão. Vocês querem antes da direta? Ou vocês querem direta aqui depois da minha derrota? Porque eu vou perder. Eu vou perder. Deixa eu pensar. Pô, mano. Me ferrei agora, hein? Grécia. Pô, eu tava no lugar, mano. Caraca. Deu certo. Caraca, deu certo, bicho. Eu pensei, mano. Se for, se for, Grécia é aqui. Nesse pedaço. A chance de ser Grécia é maior do que ser... Do que... Essa foi brava. Rodada Brasil, então. Vamos de rodada Brasil? Uma rápida rodada Brasil. Então. Só o Brasil. E a gente tem que adivinhar onde é? Caraca, verdade. Perto da Albânia. Perto da Albânia, Matheus Cury. Putz, você é quase na fronteira com a Albânia. Tá explicado por que parece tanto a Albânia. É isso. Pô, nem me liguei nisso, cara. Se eu tivesse me ligado nisso, eu ia ter colocado com mais... Mais certeza. A Albânia é toda assim, cara. O doido é que tu fala assim, as pessoas pensam... Nossa, a Cogu já viajou o mundo todo, né? Eu nunca saí do Brasil, nem conheço nada do Brasil. Eu nunca fui, cara, do lado do país, ali na Argentina, no Uruguai. Nunca fui. Mas esse é um planeta muito bom, cara. Quer dizer, pode dizer que eu nunca pisei nesses países, né? Nunca pisei. Cogu, você conhece o Pirula? Cara, eu conheço... Porque a gente é irmão, né? Brincadeira. Se tem falação, o pessoal acredita. Que aí todo mundo fala que, pô, tu é irmão do Pirula? Eu já vi no YouTube. Vocês se parecem demais. Passam uma paz muito massa. Valeu, bicho. Tamo junto. E aí, Vitor Gons. Como você está? Essa stamina atona tá sendo cansativa pra você? Não, cara. Pior que não tá. Rodada Brasil, hein? Eu tô fazendo mais live. Gente, eu não posso me mover. Não posso me mover. Eu posso dar zoom, eu posso ir pros lados, mas eu não posso me mover. Vou ter que descobrir no olho. Eu tô fazendo mais live. Eu tô fazendo mais live do que nas outras Staminatons, nessa vez. Mas não tô cansado. Acho que é porque eu me preparei muito pra começar. Tô me divertindo muito. Eu não posso andar. Deixa eu ver as árvores. O que elas me dizem? É Minas. É Minas. Será que você perde Alfenas? Tô ouvindo. Prenê! Prenê! Poderia ser, cara. Prenê! Mas essa terra é muito Minas, pô. Mas é porque Alfenas é frio, pô. É bem frio. Caraca, velho. Olha o empreendimento. Olha o empreendimento. Tá renderizando. Tá renderizando. Você percebeu que era o Prenê? Ô, Calasani. Eu não posso andar, velho. Caraca. Que daqui é San Francisco. Ah, isso daqui é Sul também, pô. Isso é Sul, eu acho. Será? Isso tá com uma cara de... Santa Catarina, mano. Vamos ver. Isso é Santa Catarina, né? Ahn... Sei lá. Tubarão? Onde é Tubarão mesmo, cara? Tubarão não é por aqui? Aí, gancho. É a sua cidade, Tubarão? Tubarão é pra baixo, então. Aqui, ó. Tubarão. Ha, 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 ha. Pô, eu acertei o estado, pelo menos. Cara, o pior é que é perto de lugares que eu conheço, cara. É perto de lugares que eu conheço. Eu acertei o estado. Eu acertei o estado? Pô, isso tá no... Cara, isso tá no Perenê? Pô, isso tá na divisa com o Perenê? Isso tá no Perenê? Tá no Perenê! Olha lá a divisa do Perenê. A linha. A linhazinha. Ah, meu Deus do céu, meu Perenê. Ah, Perenê. Então é Perenê também. Pronto, acabou. É Perenê. Estou tomando uma surra de Perenê. É Perenê. Perenê também é Perenê. Agora, quer ver? Perenê. É ponta grossa. Eu não tô dando uma dentro, cara. Não é possível. Eu não posso andar nessa rodada. Eu não posso andar. Eu só posso divisão. Perde com o Pissara. Caraca, eu não posso andar. Essa rodada aqui eu só olho no olho, mano. Paraná. Não, isso não é Paraná. Não, chega de Paraná. Já deu duas vezes Paraná. Onde vocês acham que é isso? Amigo, aqui continua tua... 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 Itajuí? Itajuí? Itaúai? Itaqui? Itaqui, Itaúi? Itajuí? Ah, aqui. Nossa, tá um negócio gigante. Desgrila, né? Eu tô tentando ler o que tá lá naquele arco ali, miudinho. Tem um bagulho gigante na minha frente, tá ligado? Escrito. Gigantesco, ó. Pedra em mármore. Bagulho enorme. Eu tô tentando ler o bigurrilho ali no arco, cara. Brincadeira, velho. Eu faço tudo de jeito difícil. Itaúi? Putz, agora. O Rafe também não viu. Vou perguntar pro moço. Pô, Itaúi, mano. Ih, cara. Pô, aí tu ferrou o nome da cidade. Tu foi botar um coração, mano. Cacetada. Pelas árvores, pode ser sul do Brasil, cara. É árvore mais lugar, mais temperatura, o clima de lá. Amanhã esse canal não é mais cogumelando, não, tá? É Cogu S2 Lando. Tá bom? Hilton Nonato, beleza, Hilton? Estamos navegando. Brasil, rodada Brasil. A gente não pode andar aqui. A gente tem que bater o olho e adivinhar. Pô, cara. Itaqui... Pô, aí de todos os lugares tinha que botar um coração. Ainda tem um poste na frente do bagulho. Cara, aí deve ser Itaqui. Vou imaginar que isso é Itaqui. Sei lá. Onde que é Itaqui? Será que é no... Tem um monte de Ita no... No Brasil, né, cara? Ita é o quê mesmo? Ita. É pedra, né? É pedra. É pedra de Ita lá. Ita é pedra. É isso mesmo. Putz, cara. E aí, cara? Alguém sabe onde é isso? Ah, eu vi alguém no chat falando que é Rio Grande do Sul. Itaqui é a fronteira com a Argentina. A Dyson comentou. Pô, não dá pra ver daqui de cima. Ah, Itaqui. Era mesmo. Era Itaqui, cara. Olha só. Era. Mas quase que vira já pra Argentina. Caraca. Era Itaqui mesmo, hein? Ó, tá de parabéns. Nossa, que árvore bonita. Olha isso. Caramba, mano. Atenção. Tem onça. Olha lá. Cuidado com a onça. Olha lá. Tem onça. Tem onça. Caramba, rapaz. Onde será isso? Eu tô pensando em... Mato Grosso. Tá bem. Parece alguns lugares em Alto Paraíso. Pra onde eu posso botar aqui? Só falta ser perené. Pô, tá escrito Jaguatirica? Vocês conseguiram ler isso? Que isso? Óticas Carol. Atenção. Caraca, é verdade, cara. Tá escrito Jaguatirica, mano. Os caras conseguiram ler aquilo. Olhinho de bênção, hein? Cara, vou botar aqui, ó. Agora é Minas. Tá de sacanagem comigo. Agora é Minas. Conselheiro Lafayette. É Minas agora. Agora é Minas. No começo não é. Agora é Ibirité. Agora é Nova Lima. Berizonte. Agora é Minas. Igarapé, Betim. Parque Nacional da Serra do Gandareia. Agora é Minas. Quer dizer, no começo era perené. Agora é Minas. Estou indignado. Estou indignado com isso. Olha lá. Caraca. Olha lá. Está um nó o bagulho. Nossa. Essa Brasil sem se mover é difícil, hein? No olho? Brasil no olho? Brasil no olho? Olha isso. Brincadeiras com elástico, cara. Cara, o Brasil é tipo uma arca de Noé do planeta. Tem tudo, cara. Tem tudo. Loucura. É isso. A qualquer momento na sua programação. Mas Gil Gesser. Sempre muito divertido. E aí, Gireta. O que você traz para nós, hein? Vamos gerar isso daí? Nossa próxima atração. O que é que vem? É isso. É alto estilo, hein? Hoje o negócio está bom. Hoje o negócio está esquente. Hoje o negócio está esquente. Música de desafio maluco. No desafio maluco, a gente faz um desafio doido. Coisas que os viewers criaram. Partes em jogos difíceis. E vocês apostam. Com as moedas que vocês ganham assistindo a live. Os cogs aqui embaixo do chat. Vocês apostam se eu vou conseguir passar ou não. Então, vamos ver. Ó, Ninja Gaiden. Outra rodada com Ninja Gaiden. Vamos abrir aqui os palpites. Finalize a fase ou área sem perder uma vida em 5 minutos. Resete se perder. Ó, o palpite vai aparecer aí em cima do seu chat, tá? E aí vocês podem apostar os pontos que vocês acumulam assistindo a live. Quanto mais live vocês assistirem, melhor. Né? Melhor. Inclusive, amanhã a live é no horário do almoço, hein? No final da manhã, o horário de almoço vai até de tarde. Tá bom? Eu vou mostrar a agenda aqui para vocês. Espera aí. Anota aí para eu não perder, hein? Aí, ó. Agenda de amanhã. Terça vai ser de manhã. Final da manhã até de tarde, né? Quarta é de noite. De noite, ali no começo da noite. Quinta-feira é de tarde. A gente vai fazer live até o vídeo sair no YouTube. E sexta também é no começo da noite. Fim de semana, se ainda tiver tempo até lá. Fim de semana é maratoninha. Sabe como é que é o esquema, né? O negócio é bom. Enquanto o pessoal aí está palpitando, eu vou abrir os negócios aqui. Espera aí. Desafio, maluco! E sexta também é o próximo vídeo. Se morrer, reseta, hein? Pronto, acabou o palpite, recapitulando. Finalize a fase ou área sem perder uma vida em 5 minutos. Reseta se perder. Apostei uma bicicleta. Tenho medo. Deixa eu botar o timer na tela. Vamos lá, momentos de concentração. Essa é a música do Bob. 20k, Cogu, ganhe, pelo amor de Deus. A pressão no garoto. Olha o garoto, como é que está ficando esbardeado. Olha o menino. 5 minutó, hein? 1, 1, 1. 2, 1. 2, 2, 1. 2, 1. 2, 2. Deixa eu botar no USD. 1, 2, 1. Conhecer Limar Santos aí, cara. É um perigo. Ele vem dançando? Lambadiano? Ai, meu Deus. Lá vem a pomba da paz. Os bichinhos estão que estão, hein? Concentra, Kogu. Centra, Kogu. Concentra. Centra, Kogu. Centra, Kogu. Centra, Kogu. Centra, Kogu. E aí, vó tá mal parida! Eu tenho um minuto só, cara, pra terminar o bagulho, olha a treta! O Nijagari caiu, parecia uma toalha! Caraca, foi tão épico a última partida, cara! Só queria trazer alegria pro meu po... O Nijagari caiu, parecia uma toalha! O Nijagari caiu, parecia uma toalha! O Nijagari caiu, parecia uma toalha! Cara, eu quero descobrir o que aconteceu! Ah é, eu vou dar o revinde! Olha isso! Caraca, como é que pode um negócio desse, mano? Eu nunca vi isso! Eu nunca vi isso! Perdi! Perdi, mas perdi com o estilo! Perdi com o estilo, mas perdi! Perdi com o estilo! É melhor perder do que ganhar! Ser com o estilo é melhor perder do que ganhar! Na minha opinião, é melhor perder! Agora, o que aconteceu nesse jogo? Eu nunca vi isso, cara! Nunca aconteceu comigo! Deve ser alguma coisa até comum, mas comigo não aconteceu! Não foi! Não foi dessa vez! Não foi dessa vez! Como é que é o negócio, Sardangamer? Se eu perdesse, tu dava 10 sub pra geral? Pô, gostei do negócio, hein? Valeu, Sardangamer! Obrigado! Curti isso daí, hein? Preciei! Muito obrigado, Sardangamer! Tamo junto! Muito obrigado! Muito obrigado! Muito obrigado! Valeu demais! Muita gente feliz aí agora! Olha o chat, né? E aí, Gireta? Depois dessa... Eu perdi bonito! Aí, hoje! 47 milímetros de apoio! Muito obrigado! O que mais a gente vai ter de atração? Sensacional, cara! 4 arcades desconhecidos! Então vamos lá! Arcades desconhecidos! Vamos navegar no incrível mundo da loucura! Agora! Só aqueles arcades... Revista! Revista vai entrar no lugar... Do arcade! Vai entrar no lugar do arcade! Vai entrar no lugar do arcade! Depois do arcade tem revista! E no lugar do... Do Doom! Vai entrar alguma coisa no lugar do... O Skyrim! Vai entrar no lugar do Doom! Quando rolar o Doom do PS1! O que a gente pode pegar de arcade, hein? Nave! O que vocês acham? O que vocês tem aí de ideia? Nave! Plataforma! Bridru! Luta! Jodilu! Hum! Jodilu é perigoso, hein? Jodilu! Existe uma coisa nesse canal que quando um Jodilu começa essa hora... Hum... Coisas acontecem! Tô abrindo tudo! Aí galera! Valeu lá por estar assistindo o vídeo lá no nosso Youtube! Tá bem maneiro o vídeo! Muito obrigado! Muito obrigado! Muito obrigado! Vamos lá! Deixa eu pegar meu... Pronto! Tô abrindo aqui! Tô abrindo aqui! Olha! Se for algum jogo que eu já zerei... Aí vocês me falam, se vocês lembrarem! Caraca, esse jogo aqui Tinha no DynaVision, mano Caraca, tinha uma versão Disso no DynaVision, um boneco desse Por DynaVision Caraca, alguém aí teve DynaVision? Bom, Raus, caraca, eu zerei Geraldinho numa live, mano As pessoas estavam quase me chutando pra fora Cogu, a gente não aguenta mais Esse negócio de De Geraldinho Aí o Léo Floriano Ih, Léo, ainda vou postar a agenda Mas aí eu vou atualizar A live amanhã, já te adianto Vai ser na hora do almoço Ali, no final da manhã E aí, Baby Majora, beleza? Só vi agora a mensagem de Baby Majora Boa noite Galera, eu tô com um pouquinho de medo De ser um Kid Nick Ninja Kid 2 Lembra aquele jogo do DynaVision Que o moleque subia a montanha É um Ninjazinho? Esse jogo é dessa série aí, mano Colibri? Colibri? Kid Nick e Colibri junto? Lascou Lembra disso? E aí, Sevla, beleza? Aí tu fica o quê? Tu fica... Tu vences os inimigos É tipo o DynaVision mesmo Era numa montanha Isso, ele ia subir numa montanha Caraca, isso é Veion Se bem que esse nem é tão velho 87 Ah, é a outra Essa música é muito Master System, né? Muito Master Com FM Só que é um Master no Turbo Eu só não me pergunto o que é Os caras que eu não sei o que é Eu não consigo entender, mano Eu não sei se é uma Gota Steve Gates Isso daqui é de Arcade Não é moleza não, hein? Isso dá um bom desafio maluco também Pô, mas será que tem o primeiro aqui, cara? Agora eu fiquei curioso de ver O do que tinha no DynaVision Ninja... Deve ter, né, cara? Ninja Kid? Ninja Kid... Não, não tem Tem, pô! Encontrei ! E agora? Pô, foi parar no service mode do bagulho, mano Eu vou mutar vocês Aqui, o som pra vocês, tá? Ok E foi Que isso Essa é a versão de fliperama do que tinha no Da Navision, pô Ninja Kun Majou No Boken O nome Galera aí que teve Da Navision vai lembrar Olha lá Era isso Alguém jogou isso na época? Como é que sobe? Putz Ai que pula É assim Ah tá Que isso Ele caiu Caraca Que difícil Pô, meu irmão Jogar isso daí no arqueiro É ser brabo, hein Ah, esse é muito antigo Isso é o que? 86? Se eles estão tendo algum tipo de perda auditiva Porque o somzinho tá alto Deixa eu dar uma calibrada nele Ah, o Chico tinha morrido, pô Arcade com Kid no nome e temática ninja, hein Onde será que a gente já viu isso antes? Só do lado esquerdo A perda auditiva Cara, esse ninja Tem um jogo desse ninjinha pro Super Nintendo Que é muito bom Mas ele é bem diferente Ele é muito bonito, por sinal Tem que vencer os ninja todos, não é isso? Tem que vencer tudo Caraca, esse é muito antigo, mano Vinha nos Dynavision tudo Eles só são... Ah, a mesma... Putz, isso é muito Dynavision Caraca, será que tem Sky Destroyer do Dynavision pro... Pra fliperama? Alguém sabe se tem? Sky Destroyer Sky Destroyer Caraca, tem, mano Aí, galera O Dynavision agora vai pirar, mano Pô, esse era meu favorito, bicho Pô, era o meu favorito O meu favorito Do... Do Dynavision, mano Caraca Caraca Mas ele... Essa música do Popeye aí Pô, esse som aqui Tá me deixando recalcitrante Deixa eu abaixar um pouco Cara, essa corzinha Tá deixando o olho girando aqui Por muito tempo Eu esqueci o nome desse jogo Mas eu acho esse jogo Muito bem feito Só esse som aqui Tá pensou isso no arcade o dia inteiro Na lata do funcionário O Dynavision é bem parecido com esse Mas tem menos variedade gráfica Assim, de cor, sabe Caraca, difícil, bicho Pô, eu já ficava doido Com aquela abertura do King of Fighters Parararã Ok Pum, pá, pum, pá Parararã Pararã Pararã Direto Ou aquela do... 97, então De King of Fighters Putz Só de ver esse jogo Eu fiquei uns 15 anos Mais novo Dynavision é um dos jogos Um dos consoles responsáveis Pela paixão Por retro games Aqui no Brasil Cara, de verdade Pô, quero passar de uma fase Só uma Aliás, eu vou pegar esse jogo Pra zerar no Nintendinho Viu Deve ter final ele O Dory Aquele Tiger Hell Não tinha fim Lembra? Alguém jogou isso no Nintendinho? Tiger Hell Não tem fim Ele tem 4 fases Da loop Pô, o problema é o som, cara Mas deixa a gente 15 anos Mais novo De fato Vamos ver o que mais A gente tem aqui Vamos ver Fliperama Que jogo interessante, cara O nome do jogo é Psiconique Psiconique? Nick Isso é bem desconhecido O nome dele é Psico Psiconix Oscar Isso é bem obscuro Alguém conhece isso? É tipo Super Tour Rican É tipo Super Tour Rican É bem antigo Caraca, é muito Super Tour Rican Com essa temática de Grádios Olha que legal Olha que legal E não é da Konami Eles copiaram na mão dura Pô, esse é um bom achado Pô, esse é um bom achado Delirion Já explodiu o chefe Acabou a faz A faz acabou Assim Caiu Derrubou o carrinho de mercado Pô, esse Mas agora Esse jogo Vem onde é Super Tour Rican Vem, não? Cara Esse conceito É genial É um grade de chão Eu tô ficando Caravei mais forte Também, meu irmão Se perder Já era Nunca nem ouvi falar Nesse jogo Isso é lá Esse PCO Eu não sei Pra que serve o K Ah, tá Uma defesa É um Option Pela lógica É um Option Eu tô muito fã De grados, cara Nossa Isso aqui é doideira, hein Meu irmão Você que é o boss Que o jogo Quer derrotar Isso seria um ótimo conceito De um jogo Cara Super Tour Rican É muito parecido Com esse jogo Será que teve alguma Inspiração? PCU B-Type Opa Perdi o troço Agora o chefe Esses inimigos Aqui tá perigoso Pô Eu não sei Por que serve Essa letra K Mano Fazer uma covardia Aqui Eu explodiu Eu explodi Eu explodi Eu não vi Agora lascou De vez Sem o Sem Power Up Agora Lascou Lascou Tem buraco no bagulho Agora Agora complicou Cara Olha lá Não dá nem pra pular Mano É igual Grades Grades é assim Tu tá muito forte Enquanto você tá com o Spower Up Perdeu o Spower Up Perdeu o Spower Up Irmão Acabou o jogo Ó É igual Galera A vontade De resetar Cara Agora Agora Acabou Acabou Nossa Acabou De forçar um pouco Mas você tá jogando Com Jasper Nunca ganhou o jogo Sabe que tem jogo De Não tem jogo De Jirai Nem de Jasper Mas tem jogo De Solbrain Que doideira Vamos ver mais o que a gente tem Aqui Eu vou trazer esse jogo Depois Vou botar naquele Quadro de jogos Difíceis Porque esse daí Quando tu perde E aí Mas o que a gente tem Esse daí Foi um bom achado Foi um bom achado Eu achei interessante O que mais a gente tem Ó A série de sugestões Jogos conhecidos De fliperama Se você conhecer algum Pô Nunca vi jogo De Cyber Cops Nunca vi Creio que não tenha Ó Esse aqui Se chama Sky Robô Pô Não tem esse jogo Pro Nintendinho Sky Robô Tem um jogo De Janus Chamado Reversary Que você joga Com o Boss Gratuito Pra pegar Então Vou pegar ele Pra fazer stream Musiquinha toda Musiquinha toda Esse também é bem antigo De fliperama Eu gostei da música Caraca Caraca Cara Tem uma pegada Até de progressivo E Jazz Fusion E amanhã A live Vai ser no final Da manhã Quando é assim É difícil Quando você perde Você volta Do começo Da fase Num jogo De nave Aí lascou Isso é jogo Difícil Você quer pegar Um jogo Difícil Quando você morre Assim Você volta Do começo Da fase Acabou Acabou Aí Acabou É muito difícil A hitbox É um pouco Esses eram Os flippers Que ficavam Desligados Lá no fundão Do fliperama Aí Andrew Ganhou um sub Aproveite Cara Legal conhecer A gente está procurando Aqui Algum jogo Algum grande achado Esse jogo É até legal Nós já vimos Que é um Rouba ficha Rouba ficha Vamos ver Mas o que nós Temos aqui Já encontrou Umas pérolas Aqui Esse jogo Parece esquisito Esse parece esquisito Coloquei as sugestões De vocês No Banco de dados Os crosswords Do Neo Geo Caraca Eu zerei esse jogo Em live Muito maneiro Eu achei ele bem maneiro Mas eu dei um mole Eu tomei um game over Nele Eu tive que rejogar Eu gostei Tanto que eu rejoguei Dragon Unit Nossa É japonês Isso Ele Caramba Arte bem de RPG Caraca Nossa que loucura O que está acontecendo Ele pegou uma galocha Da Xuxa Que loucura Ninguém é de ninguém Peraí mano Peraí 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 Eu era um dragão Em que momento Eu virei o Conan Peraí Não estou entendendo Eu comecei Era um dragão Eu peguei a galocha Da Xuxa Virei o Conan Em que momento Em que momento Eu virei o Conan Aqui Que eu não estou entendendo A nada Em algum momento Eu virei Conan Nossa Ah Eu perdi A roupa Entendi Caraca Deve subir Que jogo Doido Segure a chave Cara Que jogo Maluco Isso é muito louco Eu nunca nem ouvi Falar nisso É muito obscuro É de uma empresa Chamada Atena Alguém conhece Atena Já jogou alguma coisa Dessa Atena Ele está falando Quente Quente É ótimo Beleza Seria esse o original Seria esse Nossa Camila Lembra Memmo O jogo Do Guriano Mano Bebê Jupiteriano Esse é meu jogo Bebê Jupiteriano Mas tem de tudo Nesse jogo Tem de tudo Nisso Impressionante Ela está mancando Ela está mancando Ela está puxando A perna O esquilo Zerou Drano quase 5 Curtiu A jornada Vai jogar o 4 Agora É uma boa É uma boa Jogar o 4 Depois dele A história É muito boa Também Caramba Brincadeira Desse negócio De fliperama Uma hora Vai dar ruim Para mim Mano Tem uns negócio Que Caramba Vai dar Ainda vai me dar Problema Vai Obrigado Anjinho Nossa a música tem o que? 2 segundos de duração? agora eu quero ir até o final, eu quero ver o final desse jogo, Dragon Unit vocês consideram esse jogo um briga de rua ou plataforma? sim né? sim! será que esse jogo vai arrumar uma cilada para mim? não vai me deixar botar ficha no final? olha, jogar esse jogo aqui com ficha limitada deve ser bem difícil jogar isso aqui no arcade mesmo? que jogo que tinha uma mecânica parecida com essa de subir na tela? era Paulo Rangel não era? pô, esse é o mesmo chefe só que botaram uma lagosta no lugar, o primeiro chefe deu um curto circuito? Paulo Rangel do Super Nintendo tinha uma mecânica parecida com essa tava vindo mosquito? marombado, sem blusa, medusa, mago, esqueleto, zumbi, lagosta alienígena até onde isso vai? é uma bomba o bagulho cara, que dá esse curto circuito mas pô, Guriana é muito parecido com esse jogo né? Gladiator, é bem parecido mesmo pô, essa música tá boa tá com cara de plágio hein? tem muito jogo de fliperama que plagia música cara eu já vi de chorando se foi até metálica e tinha um jogo de luta que tocava chorando se foi cara chorando se foi que um dia só me fez chorar, musiquinha lá do Kaoma acho que era baseado na versão original né? Llorando se fui em algum outro jogo com metálica tocando sim, Journey aliás, Mega Man copiou uma música de Journey né? a música tema do Elec Man, do Mega Man 1 é um plágio de Journey como é que é o nome daquela música que é baseada mesmo? do... a gente só vem com Don't Stop Believing porque eu não posso tocar a música, mas peraí que é a única que o pessoal mais conhece né? é Faithfully Faithfully é Lec Man, Mega Man vou tocar ela aqui e é Faithfully, do Journey aí vocês escutem aí e vocês conferem deixa eu ver se eu acho... pô, meu cabelo voandinho aqui mano caraca, que loucura esse cabelo por aqui, deixa eu tocar aqui pra vocês ouvirem e eu acho que o Faithfully era uma velocidade mais lenta, sacou? quando você escuta é a mesma música, mas alterado Breath of Fire 3 mesmo pegou a música da floresta do Chrono Trigger é super parecida é... não sei se juridicamente poderia configurar plágio mas é muito parecida é parecida demais pra ser só uma coincidência tá com um jeitinho de boss rush hein? tá com um jeitinho de boss rush hein? para Soul Stars da Taito também tem Kaoma ai meu, não é possível deixa eu ouvir caraca, olha lá! ai mudou a música a música igual ela copia o começo do... é essa música boliviana né? o começo é copiado do... Lorando Se Fui deixa eu ver se eu encontro o jogo aqui que tem o Chorando Se Fui o nome do jogo é Best of Best Best of Best ai eles mudaram a segunda parte deixa eu ver aqui deixa eu encontrar a trilha aqui esse jogo é bem obscuro ó... casa do sol nascente... esse jogo copiou a casa do sol nascente também cara ó... ele copiou a casa do sol nascente... ó... do sol nascente né? ó... que a Trilha que tem o choro se foi Nossa, esse som Puts, pera aí Deixa eu ver se eu encontro Pô, esse som aí É arrebentar o cavaco Ih, mano Não vão achar essa trilha sonora mesmo, cara Mas tenta ouvir aí, desculpa o barulho Não dá pra ouvir Deu pra ouvir partes, né Não tem como Não tem como Pô, bem Caraca, cadê Ghosting Goblins versão forró, mano O cara fez aqui pra nós Cadê Ghosting Goblins Forró Achei, tá aqui no meu acervo Pô, mano Quem que fez mesmo? Como é que era o Nick? Ó, escute É muito bom, cara Olha isso Ó, a virada A virada A virada Cara, é muito boa Ricardo Guidotti Ricardo Guidotti A estamina atual A estamina atual e a comunidade agradece Muito obrigado Cara, ele fez uma outra pra nós Muito obrigado, Ricardo Valeu pra caramba Cara, ele botou uma batida Ele botou uma batida, cara É a abertura do É a abertura do Do KK64, cara É É Give do outro O canal Vou mandar Vou mandar do forró Aqui, cara Super Ghosting Goblins Versão forró Muito bom, cara Pô, cara Aquele Muito bom, mano Cara, como é que a gente chegou nisso? Eu não sei Falando de música de plágio? Pois é Caraca Sensacional É muito nostálgico Eu achei que tinha jogado muito de RPG Mas você ganhou disparado Conheço, joguei Só em 50% Dos que tu falou Ô, Ricardo Obrigado mais uma vez pelos beats Valeu demais, cara Muito, muito obrigado Cada apoio Caraca, a maratona Olha Incrível 11 horas ali Muito obrigado, Ricardo Cara, RPG tem uma parada mágica Eu até conheço muito Mas eu conheço pouco Entendeu? Por exemplo Eu garanto que Sei lá A maioria dos RPGs que você conhece Ainda mais se você conhecer coisa do Playstation 3, 4 De PC Eu não conheço É impressionante Esses dias Foi o que? Domingo? Aí, Sardangame deu um sub pro Ricardo Valeu, Sardangame Obrigadão Um Sirius valeu pelo sub Muito obrigado Cara Cara Um Sirius valeu demais Cara A gente encontrou um jogo Que eu nunca tinha ouvido falar, mano No Playstation 1 Ele é quase todo dublado É um RPG Tipo Shining Force Mas com exploração Tipo lunar Abertura em anime Cara, um sonho O jogo Um sonho Sério Um sonho Bagulho muito louco Nunca ouvi falar Um jogo Um jogo que todo mundo fala Que todo mundo conhece Eu nunca joguei Baldur's Gates Nunca joguei Impressionante Quanto mais RPG O pessoal fala Mais coisa eu descubro Que eu nunca Nunca experimentei Não conheço Impressionante Cara O nome desse jogo É Como é que é Ryuki Dragon Ou Dragun Algo assim o nome dele Ele tem um nome Em japonês Eu vou botar ele Eu vou fazer um vídeo No Youtube Com ele O vídeo que saiu hoje É sobre isso Lá no Youtube Inclusive Jogos Que só ficaram no Japão E não tem tradução Se eu fizer uma Nossa Que menina Esquisito Acabou o jogo? Mano A princesa Era o chefe final Ela virou o dragão Era uma armadilha O tempo inteiro Caraca Kanzal Boa noite E aí Salazar Já jogou Eternal Poison? Conheci esse ano Aí Outro Eternal Poison RPG estratégico Que você captura Monstro Conheci esse ano Foi indicado por um viewer Muito legal PS2 Bem lembrado Salazar Rio Kiddensho Dragoon Esse foi o nome do jogo Obrigado Caiu Estou esse mesmo Isso ferrou Não tem como jogar Isso sem Olha lá Boa Nossa É pra roubar Ficha mesmo Zoré Zorive caiu Debaixo das espadas Dos jovens reis E assim foi uma longa luta Zorive caiu Luz quente voltou Ao Enlare Castelo de Enlare Que estava escondido Atrás De escuridão E nuvens grossas Árvores Glistenaram O que que glistenaram Mano? Preciso traduzir isso Glistened Tradução Que palavra é essa Mano? Brilhou Pô, meu irmão Caraca Você não conhecia, não? E os pássaros cantaram O O Como é que é Subjects Como é que é Como é que é o nome Disso mesmo? É... A galera do castelo Né? Como é que é o nome? É... É súditos? Súditos? Isso, súditos Finalmente A paz chegou Apenas por enquanto Não, esse final foi muito romântico Eu prefiro uma música melhor aqui Fui no outro Segredo que me queres E seu olhar de amor repousa Em quem te quis Eu sei que nada se compara Neste mundo E que somente ao teu lado Eu sou feliz Quando te digo em secreto Que te quero E que eu não... Acabou Acabou o jogo Acabou a música Que jogo doido, mano Mazzaropi cantando Que doideira, meu irmão Esse jogo Dragon Unit de arcade Que doideira, bicho Que achado Completamente doido O jogo, cara Eu queria muito saber O processo criativo De um jogo desse A mecânica era legal E baseado, inclusive Num jogo A Camila até falou Desse jogo aqui, né Camila O... O gladiator, né? Que o personagem Vai tomando porrada E vai ficando Vai ficando Pelado E aí, Caleb Beleza? Nossa, cara Que loucura Que loucura Agora que eu vi a hora Que isso, cara? Como é que o tempo passa Rápido desse jeito, mano? Não é possível, gente Como é que pode Um negócio desse? Mas amanhã a gente tá aí Amanhã de manhã E senão eu ia ter mais Eu vou ter que caçar um berço Amanhã de manhã a gente tá aí Amanhã tem live de manhã Fazem muitos anos Que eu não faço live de manhã Fazer uns seis anos, cara Ó a agenda de amanhã Agendinha da semana Enquanto tiver tempo Ali no final da manhã, cara Umas onze Umas onze horas Amanhã Onze horas Mais ou menos Onze, onze e pouco Aí a gente vai fazer até de tarde Horário de almoço Eu não faço live Há muito tempo assim, cara Amanhã todo mundo de cara Amarrotado aqui na live, né? Faz muito tempo, cara Muito tempo Mas Staminaton é assim É live todos os dias E a gente experimenta Uns horários doidos Valeu, Mazale Quarta-feira é no começo Ali da noite No final da tarde A live Quinta-feira é de tarde E aí quando a live terminar Sai vídeo no YouTube E sexta também É ali no começo da noite Agora, tem uma coisa Se por um acaso Se por um acaso A... A Staminaton durar Até o fim de semana Aí fim de semana A gente geralmente tem live O dia inteiro Ontem foi o domingo inteiro Por isso que hoje Tá sendo mais curta Porque ontem foi o domingo Inteiro Inteiro, inteiro Foi o domingo inteiro mesmo Então se eu comecei No iniciozinho da tarde Foi até a madrugada E aí serão todos vocês Muitíssimos bem-vindos Muito obrigado pelo apoio Pela conversa Pela presença Crawl Qual capital favorita De quem faz piada No cogumilando Cuiabã Aí tá vendo por quê Por quê Que piada tá proibida Tá vendo Tá entendendo isso Tá entendendo por quê É isso Pode um negócio desse, Afonso Pode um negócio desse Dante Raifera Rio Cosi Pode isso Não pode A gente tá de volta Daqui a pouco Daqui a pouco Final da manhã Mais uma live aí Pro dia 11, cara Chegamos aos 10 dias De Staminaton Obrigado, gente Obrigado demais Pela presença de vocês Fiquem bem Daqui a pouco A gente tá junto Daqui a pouquinho mesmo Daqui a umas horas Staminaton todos os dias Enquanto esse timer Tiver rolando É Staminaton é engraçado, né 3 horas de live É curto 3 horas de live É curto Comparação Que a gente fez 9 horas Mais de 9 horas Ontem Mas Staminaton Pode tudo Todos os dias com live Vídeos no nosso YouTube Segundas e quintas Saiu um hoje lá Obrigado, gente Tamo junto E daqui a pouco Tamo aí na área de novo É nóis Muito bom ver vocês E aí Tchau, tchau Tchau, tchau Eu nunca pensei Nunca pedi que isso fosse terminar Ainda não entendi Essa minha sina de fazer com que o mundo possa completar seu próprio desafio Eu não quero nunca Dica regra pra você Só sei que eu preciso do seu sorriso pra vencer Não sou mal Não sou Deus Não sou herói Não sou mais do que um cara comum Tentando sobreviver Não sou mito Nem showman Sou só um jogador Nunca tentando ser Mais do que ninguém Eu morro de amor sem te encontrar Isso é verdade Pois é tudo o que eu desejo Por que senti Sei que feliz Não posso estar Nem anunciado Porque eu serei